Olá pessoal do canal Orchidof São Paulo, aproveitando aqui hoje também fazer um pequeno vídeo para vocês sobre Brassidium, Brassia, Miltones, então estou aqui com esse híbrido aqui, a mais para um Brassidium, não sou muito de saber os ideias do híbrido pessoal, porque às vezes usa muitas plantas para fazer o híbrido, então acaba ficando difícil a identificação, mas para você está vendo, esse Brassidium, a gatinha comeu um pouquinho aqui, um gênero pessoal, que é muito fácil cultivo, muito fácil, fácil mesmo, costumo falar que é uma Orquidia vagabunda, que se deu água para ela, essa claridade vai embora, é uma planta que exige bastante claridade pessoal, então se você cultiva ela na sombra, meia sombra, não está dando flor, coloca ela mais na parte de cima do seu Orquidário, que você vai ter flores e bastante flores grandes, flores grandes, bem florífera, então essa é uma espécie de Brassidium. cultivada em casca de pinos, carvão, e um pouquinho de musgo, para segurar um pouquinho a umidade. Essa daqui pessoal, já é uma Miltônia Cândida, com mais alguma outra Miltônia, que também me fugiu da mente, como eu disse, híbrido, eu não sou muito fã, de muitos sabeluzidê, então está aí, também os vegetais pessoal, super saudável vegetais, também cultivado em casca de pinos, carvão, carvão e um pouquinho de musgo. Então, vegetal, para vocês verem o vegetal meio amareladinho, que é sol, essa espécie gosta de bastante sol pessoal. Essa daqui mesmo, ela chega a florescer umas duas vezes por ano pessoal, eu tenho uma planta dela, que eu separei para a minha coleção, que floresceu três vezes o ano passado, muito florífera, Miltônia Cândida, com mais uma outra, que é um fórmão híbrido. Tem essa outra aqui pessoal, a Brássia também, variedade Brássia. Tem uma, duas, três, saindo mais aqui, quatro, cinco aqui atrás, seis, saindo uma haste aqui ainda. Está com sete haste floral pessoal. Como vocês verem, o enraizamento. Esse daqui pessoal, está sendo cultivado no cachepô de madeira, com mix também de casca de pinos, carvão, e está forrado por baixo do cachepô com fibra de coco. Mas pessoal, não usem fibra de coco, forram com musgo. Quando eu coloquei ela, eu coloquei fibra de coco. Eu não tinha muito conhecimento pessoal, em orquídea. E a fibra de coco não é legal, entendeu? Para vocês verem, ela está enraizada na parte de cima do cachepô, no casca de pinos. Você não consegue ver um bom enraizamento no forro. Entendeu? No forro do cachepô, que é fibra de coco. Isso, sei lá, parece resina, é um negócio estranho pessoal. Não usem, as orquídeas não gostam. Vocês podem ver, não está enraizada na fibra de coco. É só uma telinha, só para segurar o substrato. O substrato está aqui. É bem fininho, mas as orquídeas não enraizam nela pessoal. Então, não usa fibra de coco para plantar orquídea. Eu estou esperando ela parar de florescer. Porque eu vou fazer um cachepô maior e coloquei ela num cachepô sem essa fibra de coco, com musgo. Para ela ficar melhorzinha, porque vocês podem ver que ela está saindo fora do cachepô já. Então, acabou essa floração, eu vou estar colocando ela num cachepô maior, até mesmo para se desenvolver muito bem. Mas, para vocês verem, vegetal, o vegetal dela está perfeito, perfeito pessoal. E aí então, maravilhosa o brássio. E, como eu expliquei na primeira híbrida, que é a Brassidium, e a Miltonia candida, todas elas cultivadas suspensas pessoal. Está até o araminho aqui. Todas elas sendo cultivadas suspensas na parte de cima, onde pega sol. Claridade, no sombrite. Não sol direto, porque senão queima a orquídea. Então, bem próximo ao sombrite, onde adquire mais claridade. Rega também pessoal, faço rega diariamente, sem estar encharcando muito. Só para bater aquela água e já escorrer bem rápido, sem estar com a mangueira. Eu uso esguincho, bem mais fácil para regar. Que vou estar fazendo um vídeo sobre as regas que eu faço. A adubação foliar também, para todas as minhas plantas, por igual. Que é um controle que eu faço, né? De adubação. Muito raro passo inseticida. Só quando eu vejo que ela está soltando broto, os insetos querem comer. Então, eu passo inseticida. Mas é muito raro, não sou muito fã de usar inseticida. E fungicida também. É bem difícil também eu estar usando. Acaricida, etc. É um pouco difícil. Só quando eu vejo que as plantas estão sendo atacadas muito por insetos. Eu passo dose homeopática só para repelir e eles irem embora. E fica aí para vocês. Quem tem brácia, bracídio, derivado desses híbridos, dêem mais claridade. Bialara, tarroma, glacierca, aquela grandona branca. Dê mais claridade. Deixa na parte de cima do seu sombrite. As que exigem menos claridade, coloca na parte de baixo, na bancada. Onde também tem sol infiltrado, porque todas as orquídeas 100% necessitam de claridade filtrada, pessoal. Tá bom? Para estar florescendo. Então, fica aí a dica para vocês desses híbridos. Quem tem. Uma planta muito fácil de cultivo. Muito, muito, muito fácil, pessoal. Então, quem estiver aí, dê claridade para ela. Água na medida certinha. Pessoal, nem a adubação precisa de preocupar muito. Tá? Mas, adubação, eu sempre falo. É sempre bom para todas as orquídeas, porque é um alimento. Né? Então, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.